Olá, meus queridos! Deus, que bom estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa Fé e Vida. E como sempre, nós iniciamos as nossas reflexões, saudando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração ao Divino Espírito Santo, vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Rezemos também a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Saudemos a nossa Mãe querida, a nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, nesse dia, nessa nossa reflexão, do 16º Domingo do Tempo Comum, pedimos a intercessão de Nossa Senhora, que ela abençoe, né, o Senhor Marcos, que é o diretor, presidente dessa rede de TV, que ela o cubra com o seu manto sagrado, para que ele continue cada vez mais, sendo esse vovô, a acolhedor, amigo, aquele que gosta, que ama e que faz tudo pela nossa Mãe e pela nossa comunidade. Que ela o proteja com o seu manto sagrado, a ele, a seus filhos, a sua filha, seus filhos, esposa, enfim, toda a família, para que a prosperidade, a paz, a harmonia entre eles continue, né, sendo esse testemunho para todos nós. E hoje, né, a nossa temática, da nossa reflexão, nós pensamos assim, como estamos exercendo a nossa hospitalidade e acolhimento em nossa vida. Porque a liturgia de hoje, ela continua, né, nós continuamos naquela mesma caminhada de sermos acolhedor, de ser o bom samaritano, de sermos o que? O próximo, o mais, com aquele que é mais necessitado. E isso nós vimos no domingo passado, que é o próprio Jesus, se faz o nosso acolhedor. E nessa liturgia de hoje, deste domingo, convida-nos a refletir o tema da hospitalidade, do acolhimento, tarefa tão difícil, e quanto à valorização, no contexto, né, da nossa atualidade, muitas vezes, pelo contexto e pelos valores, não são considerados pela sociedade contemporânea. Muitas vezes, hoje, também, para que façamos uma caridade, temos uma dificuldade, muitas vezes, pelas más intenções de muitas pessoas. Mas, a liturgia hoje, ela nos mostra, né, que temos que certificar de que a existência cristã consiste nesse acolhimento de Deus e das suas propostas. Então, quer dizer, é o próprio Deus que nos mostra para que nós vivamos, né, em harmonia, como irmãos. O cristianismo, ele nos ensina isso e nos mostra. A atitude, nós veremos que a atitude do encontro com Jesus e a escuta da sua palavra, nos impele a sermos ativos, conforme, na conformidade com a sua vontade. Assim, os nossos encontros, nós, com as nossas comunidades, com as pessoas com quem nós convivemos, se tornarão mais eficazes. A primeira leitura de hoje, nos propõe, nos mostra, a figura patriarcal de Abraão, o pai da fé. O modelo do homem que está atento, quem passa, com quem ele convive, com quem ele partilha, tudo o que tem a ver com o irmão que atravessa, aquele que passa no seu contato, por grande frequência. Nós podemos observar que, nesta figura desse desconhecido, pode ser o próprio Deus que se faz presente. E esse Deus que, muitas vezes, no bem que nós fazemos para aquele que mais nos aparenta necessitar, nos promove a vida. No Evangelho, apresenta-se, né, outro quadro de hospitalidade, de acolhimento, de Deus. Nós vemos que Marta e Maria, que devemos aprender deste encontro, desta atitude. Não é para discriminarmos nenhuma das duas. Temos que entender que são duas atitudes complementares. São distintas, mas complementares. Portanto, para o cristão, acolher Deus na sua casa, não é tanto embarcar num ativismo desenfreado, mas sentar-se aos pés de Jesus, escutar as suas propostas, que nele o Pai nos faz acolher a sua palavra. E na segunda leitura, veremos a figura, né, do apóstolo Paulo, para quem? Cristo, as suas palavras e as suas propostas, são uma referência fundamental. Aquilo que ele chama do mistério, que estava escondido e foi revelado, para todas as pessoas. E para que possamos usufruir desta graça, temos que acolher a palavra de Jesus. Quer dizer, acolher Jesus, construir a nossa vida, toda a vida em volta dos seus valores, para que o seu corpo místico seja construído, a nossa igreja seja edificada. Então, vamos agora partir para as nossas leituras. E na primeira leitura de hoje, está no livro do Gênesis, no capítulo 18. E ela nos diz o seguinte, Naqueles dias, o Senhor apareceu a Abraão, junto a Carvalho, ao Carvalho, né, de Mambré. Quando ele estava sentado, à entrada da sua tenda, no maior calor do dia, levantando os olhos, Abraão viu três homens de pé, perto dele. Assim que os viu, correu ao seu encontro, prosturou-se por terra, e disse, Meu Senhor, se ganhei tua amizade, peço-te que não possigas viagem, sem parar junto a mim, teu servo. Mandarei trazer um pouco de água, para lavar os pés, e descansareis debaixo da árvore. Farei servir um pouco de pão, e refazerdes as vossas forças, antes de continuar a viagem, pois foi para isto mesmo, que vos aproximássemos do vosso servo. Eles responderam, faze como dissestes. Abraão entrou logo na tenda, onde estava Sara, e lhe disse, Toma depressa, três medidas, na farinha mais fina, amassa alguns pães, assa-os. Depois, Abraão correu até o rebanho, pegou um bezerro dos mais tenros e melhores, deu a um criado, para que se preparasse sem demora. A seguir, foi buscar coalhado e leite, e o bezerro assado, e pôs tudo diante deles. Abraão, porém, permaneceu de pé, junto deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. E eles lhe perguntaram, Onde está Sara, tua mulher? Está na tenda, respondeu ele. Um deles disse, Voltarei sem falta, no ano que vem, por este tempo, e Sara, tua mulher, terá um filho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, nessa história, que nós estamos meditando, refletindo, do Gênesis, do capítulo 12 ao 36, do livro de Gênesis, é um conjunto de texto, de caráter, não documentário, histórico, ou de uma reportagem jornalística, de acontecimentos. É, porém, tem uma origem, de um texto, que hoje, nos é proposto, como a primeira leitura, está provavelmente, na antiga lenda cultual, que narrava, como três figuras divinas, tinham aparecido, a um cananeu anônimo, junto a um carvalho, sagarado de Mambré, perto de Hebron. Nós temos que entender, que este autor, já vista, ele passou, a ser o herói, coloca como herói, este encontro, com estas figuras divinas. Isto, historicamente, remonta, pelo século X, antes de Cristo, no reinado, de Salomão. Os autores, já vistas, recuperaram, esta história, este mito, esta velha lenda, para apresentar, a sua catequese, mostrando, assim, este Deus, este Javé, este Deus, acolhedor, que se interagem, com o homem, um Deus, dialogante, que, quer estabelecer, laços, familiares, de amizade, com o homem, estabelecer, com ele, uma história, uma história, de amor, uma história, de comunhão. E isto, nesse estado, atual do texto, nós podemos perceber, que, personagem, a figura, central, é Abraão. E nos mostra, este homem, sentado, à entrada, da sua tenda, na hora, de maior calor, do dia, nós podemos perceber, doze horas. Ora, que hoje, muitas vezes, uma hora, de recolhimento, ao mesmo tempo, uma hora, de descanso, hora, que você, não pode ser, incomodado, nem, ser assim, atormentado. Mas, ele, não fez conta disso, acolhe, os desconhecidos, e os convida, a entrar. Não se limita, a trazer-lhe, apenas, água, para lavar os pés, que era um costume, né? Era uma maior, assim, a atitude, a ação, de uma, como se diz assim, seja bem-vindo, esteja todo o meu conforto, na minha casa. Ele também, não contentou só com isso, mas, improvisa, um banquete, com pão, recentemente cozido, sem ser um pão velho, com um vitelo, um terro, né? Com um boi, um rebanho, pegou o melhor que tinha, manteiga, leite, depois, fica de pé, junto deles, na atitude de quê? De servidão, de seu servo, sempre vigilante, para que nada falte, aos seus convidados. E aqui a gente vê, que, esta hospitalidade, nômade, no seu melhor, é o que ele deu. Abraão, fez de tudo, daquilo que era o melhor, apresentando-se, assim, o modelo do homem íntegro, o modelo do homem bondoso, o modelo do homem misericordioso, atento às necessidades, né? daquelas pessoas com quem ele compaz, com quem ele convive, e disposto a repartir com ele, de forma gratuita, aquilo que ele tem de melhor. Isso nos mostra o quê? Esse acolhimento, que nós temos que fazer de tudo isso. E o fruto desse acolhimento, nós podemos perceber, que foi aquela ansiedade, que ele tinha aquela promessa, que Deus já tinha feito, ele já estava velho, ainda não tinha acontecido. E seria o quê? O anúncio, o nascimento do seu filho, a sua posteridade. Então, que Abraão, a próxima realização, neste encontro, aproxima a realização, que é dos seus sonhos, as suas chegadas. A chegada de um filho, o herdeiro da sua casa, o continuador da sua descendência. Então, a realização dos anseios, mais profundos do homem, é a recompensa, que Deus oferece àquele, que age como Abraão, que cada vez mais, o sagrado sacramento, da hospitalidade, está em crise, no nosso tempo, em que nós vivemos, na nossa civilização. graças a Deus, no nosso lado ocidental, nós mineiros, nós brasileiros, ainda carregamos muitos, desta herança ainda, desse acolchego, desse chegar mais perto. Então, o quê? Que nós possamos o quê? Salvar. Hoje, não podemos deixar, que aconteça, que muitas vezes, na cultura hoje, nos faz. Salve-se quem puder, cada um que cuide da sua vida, com aquele falso respeito humano, sem se interagir, com a vida do irmão, naquela acolhida, ajudar, o mais necessitado, indiferente, às condições, daquelas que as pessoas, que ela vivem. No entanto, são cada vez mais, as pessoas perdidas, não acolhidas, que não tem teto, não tem onde ficar, nas cidades. Nós podemos ver hoje, os nossos imigrantes, os nossos irmãos, na Venezuela, assim como nós vemos, os nossos mexicanos, aqueles que flutam a Síria, que tentam, acolchegam na Alemanha, na Espanha, e muitas vezes, por guerra. O que nós podemos fazer, por eles? Como nós podemos acolher, que é a indiferença, que muitas vezes, cresce em nosso coração, nessa agressividade, que ela possa ser humanizada, pela misericórdia de Deus. E assim, nós, como Abraão, teremos, tem que ter, essa consciência, que a cada irmão desertado, é Deus que vem ao nosso encontro. E muitas vezes, aquela pergunta, às vezes, desculpe pela intenção idiota, que muitas vezes fala, se Deus existisse, maldade dessa não existiria. não por Deus, pela dureza do nosso coração. É com atenção, e com a bondade, com respeito, com as pessoas, acolhidas na nossa família, na nossa comunidade, cristã, nas nossas repartições públicas, que nós possamos, cada vez mais, anunciar essa vida, que aceitar viver, de maneira, assim, mais uniforme, mais humana, juntamente com as pessoas. Então, agora, nós vamos, no nosso salmo, nós vamos mostrar, que vem no, ah, que se coloca, né, diante de Deus, nós temos que colocar, tudo isto, numa atitude, de respeito, de submissão, e assim, a nossa confiança. e também nos mostra, Sara, Abraão, que teria como filho, né, aos 90 anos, na mensagem, do Senhor. O salmo, nós agora veremos, o nosso salmo, ele está aí, o salmo, ele vem nos mostrar, outra coisa interessante, nessa liturgia de hoje, que essa parte, o Senhor é quem morará, em vossa casa. O salmista, hoje, nos dá, um roteiro, de um caminho, que nós, possamos morar, na casa de Deus. Ele vem nos mostrar, que o homem, a mulher, que quer morar, é aquele, que caminha, sem pecado, que pratica, a justiça, fielmente, que pensa, a verdade, no seu íntimo, e não solta, em calúnia, sua língua, que nada, prejudica, seu irmão, nem cobre, de insultos, o seu vizinho, que não dá, valor, algum, ao homem ímpio, mas, honra, que respeitam, o Senhor, não empresta, o seu dinheiro, com a usura, e nem deixa, subornar, contra o inocente, jamais, vacilará, quem vive assim, por isto, que no evangelho, de hoje, nós ouviremos, o Senhor, esteja convosco, ele está, no meio, de nós, proclamação, do evangelho, de São Lucas, glória, a vós Senhor, o evangelho, hoje, nos diz, naquele tempo, Jesus, entrou, num povoado, e certa mulher, de nome Marta, recebeu, em sua casa, sua irmã, chamada Maria, sentou-se, aos pés de Jesus, e escutava, a sua palavra, Marta, porém, estava ocupada, com muitos afazeres, ela aproximou-se, e disse, Senhor, não te importas, que minha irmã, me deixe sozinha, com todo o serviço, manda que ela, me venha ajudar, o Senhor, porém, lhe respondeu, Marta, Marta, tu te preocupas, e anda agitada, por muitas coisas, porém, uma só coisa, é necessária, Maria, escolheu a melhor parte, e esta, não lhe será tirada, palavra, da salvação, glória, a vós, Senhor, este episódio, de hoje, que a liturgia, nos mostra, situa, assim, numa aldeia, não identificada, na casa, de duas irmãs, Marta e Maria, as irmãs, de Lázaro, o amigo, de Jesus, aquele, a quem Jesus, provou, a sua divindade, o fazendo, ressurgir, ressuscitando, dos mortos, tudo indica, que isto, passa-se, em Betânia, uma pequena aldeia, situada, na encosta oriental, do monte, das Oliveiras, a cerca, de três quilômetros, de Jerusalém, também, nesta catequese, neste capítulo, com o São Lucas, continuamos, a nossa caminhada, de qualquer forma, a percorrer, este caminho, a Jerusalém, aonde, será tudo, consumado, nessa viagem, derradeira, durante o qual, Jesus, vai revelando, aos seus discípulos, os projetos, do pai, e que vai, preparando-os, para, o testemunhar, depois de tudo, consumado, assim, com o reino, da sua, da sua catequese, O Evangelho, nos diz que, em uma, em uma das irmãs, Marta, andava, atarefada, com muito serviço, enquanto a outra, Maria, sentada, aos pés de Jesus, ouvia, sua palavra, Marta, naturalmente, não se conformou, com a situação, e queixou-se a Jesus, pela indiferença, da irmã, A resposta de Jesus, constitui o que, o centro, do relato, e dá-nos, o sentido, da catequese, com que, este episódio, Lucas quer, que ressaltar, que a palavra, de Deus, deve estar, acima, de qualquer, outro, interesse, a ação, de Marta, e de Maria, distintas, porém, complementares, portanto, o fator decisivo, para ser, seu discípulo, é estar, disposto, a escutar, a sua palavra, não é interesse, de São Lucas, colocar, oposição, entre a atitude, de Maria, e a atitude, de Marta, porém, na contemplação, é, onde nós, ouvimos, e, buscamos, aquilo que nós, temos, que, como, continuar, na atitude, de Marta, quer, nos alertar, que no nosso tempo, onde, que nós, vivemos hoje, num ativismo, tão grande, tão forte, nós, temos, que buscar, este tempo, este tempo, para que nós, possamos, refletir, escutar, a palavra, alimentar, o nosso coração, então, que, com as exigências, da vida moderna, mas, que, é possível, neste ritmo, guardarmos, um tempo, para as coisas, essenciais, como, é possível, então, encontrar, espaço, para nos, sentarmos, aos pés de Jesus, e, escutarmos, a sua palavra, é, ele, que ele, vai nos propor, aqui, reside a necessidade, de acolher, e, reside a necessidade, de, contemplar, ruminar, a palavra de Deus, é, preciso, então, encontrarmos, tempos, para escutar Jesus, para, acolher, a tua palavra, para, nos, encontrarmos, primeiro, conosco mesmo, e, depois, encontrarmos, com Deus, então, quando, nós, assim, procedemos, conseguimos, perceber, os desafios, que, nos, são lançados, sem, isso, facilmente, perderemos, o sentido, das coisas, e, o sentido, da missão, do que, nos, é, proposto, facilmente, passamos, a agir, por, nossa, conta, passando, ao lado, do que, Deus, quer, nos, mostrar, assim, veremos, que, o verdadeiro, acolhimento, passa, por, dar, atenção, àquele, que, veio ao nosso encontro, escutá-lo, partilhar, juntamente, com ele, fazê-lo, sentir, quando, nos, preocupamos, com aquilo, que ele, sente, a ação, que, agrada a Deus, é, aquela, que, advém, do nosso, diálogo, com ele, pois, só assim, iremos, descobrir, que, na sua obra, façamos, né, hoje, e ainda, o convite, de Jesus, que nos visite, deixemos, de lado, todas, as preocupações, e, vamos, prostemos, quietos, à sua disposição, e, assim, né, nós, faremos, a vontade, do Pai, e, assim, tudo aquilo, que ele, nos, propõe, e, nós, possamos, conhecer, esta liturgia, que, neste domingo, neste dia, que, nós, possamos, o que, assim, como, Abraão, termos, aquela, recompensa, daquela, promessa, que, se, concretiza, entre, nós, e, nós, podemos, ver, que, aquele, que, a todo instante, nos, acolhe, que, está, junto, conosco, é o mesmo, é o Senhor Jesus, que, ele, possa, nos, proteger, estender, a sua mão, para todos nós, para que, nós, como Marta, e, como Maria, nas duas, oração, e ação, sermos, proativos, e sermos, eficazes, na construção, deste reino, na construção, do seu corpo, místico, da igreja, da vontade, de Deus, e, assim, possamos, o que? Sermos, perseverantes, na providência, e, sermos, esperançosos, nas, concretizas, concretizas, nas promessas, de Deus, que Deus, nos abençoe, na nossa caminhada, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Amém. Amém.